E aí família só sabe onde que nós tá mano o do grau o bagulho tá lotado mano Cuidado maior cota que eu não gravo uns vídeos hein quem não sabe essa aqui é a moto nova Ó quem conhece esse louco aqui ó Não sabe como esse é o do grau Rafa mano ele lançou a XR dele na semana na semana que passou eu lancei a minha Ó o foguetão dele também agora vamos sujo nela hein Tá aliviando a pinça Tudo pronto Raladinha Rodograu Ó o tempo em família gravar um vídeo para vocês como sempre desanimado mas dá nada como aqui hoje no rodograu Gravamos um vídeozão Mano Talvez não foi embora mas para coisas melhores vim entendeu Rogério do grau aí Vou mandar aquele de lado Neutrão Não tô conseguindo colocar o neutro nela ainda não família Tô um pouco sem o costume ainda entendeu mas na melhor vai sair todas as manobras Aqui no fundo Aqui no fundo tá o melhor lugarzinho mano Tá no momento tá vazio De lado Ralada Tá porra Mané que maldito mano Caralho Caralho Quase que o mano acertou em mim mano Caralho É foda Por isso que é foda família O cara acelerando aí O cara acelerando aí que nem um louco tch Ralada Filadar 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 Mano Filadaro Filadaro Mano Caralho mano É foda foda Foi embora esqueci meu carro na rua e os virem abertos o nosso oi dá um salve já faz o canal ó a minha até dele não grita hahaha e aí família bichão é monstro ó e para quem não sabe tem um vídeo meu com essa melhota aí ó no canal é só procurar se vai achar o chão é zica eles mandam uns ele mandam um zero e o travado o gerinho grau o chão humildade ó toma e meu tom que fala né véi ó é louco família e aí ó o monstro o rafael só moleque bom e aí e aí e aí e aí e aí e aí e como de lado o pai para o lecão zika família do grau rafa se inscreve no canal dele também é fora ó toma cruzado é louco vai para o monstro vamos tentar o zerinho família tentar o zerinho aqui entrar com cuidado tô aprendendo família zerinho ó tô com o pé no chão coloquei o pé com o pé com o pé no chão logo menos sai sem crise tô dando uma dica para esse parceirinho meu sorriso famoso cabeça de tubarão vai vai sobe e freia vai vai pé no chão primeiro cachorro tá ligado família nós não sabe muito mas o que nós sabe nós está tentando passar visão para os parceirinhos aprender também entendeu tem que ser humildade vai tá ligado tá ligado família é melhor ele tá um monstro é melhor eu gravo ele para vocês ver como é que ele vai tá vou apresentar a moto nova para vocês aqui ó só mostrar mesmo que você sabe que é só mostrar mesmo que você sabe que o modo que é E a roelinha aqui só, entendeu? Só isso. Mas na melhor vamos estar colocando algumas coisas. Só aguarde. Mano, tá a maior luta pra me colocar o neutro, família. O meu tá louco. Ó o telão. Ó. Mandou mandando. Tá ligado, família? Que isso é um videozinho mesmo só pra não ficar mais sem conteúdo que já tá. Só pra gravar mesmo. Tá ligado? Várias pessoas pedindo aí. E voltamos. Vamos ver que nós voltamos. Porque da outra vez eu também falei isso. Fiquei vários dias sumido. Mas é isso. Tamo aí gravando um video. E aí se inscreve aí. Que na melhor sai mais. É nóis, família. Só foi um videozinho pequeno mesmo. Leve. Tá ligado. Oxe, onde que os caras tá indo, mano? Um videozinho pequeno. Tá ligado, família. Fica com Deus. E acompanha os próximos videos, hein? Tá ligado. Tamo junto, família. É nóis. Tamo junto, ô. Moe aí, viado. Moe aí, ó. Moe aí, ó. Moe aí, ó. Obrigado.